E aí você que tá acompanhando a gente aqui pela TV Itaí Tuba, acredita em assombração? Você tem coragem de passar durante a noite em frente ao cemitério? É, olha só, uma pessoa filmou, registrou em frente ao cemitério, aqui do centro cemitério Santo Antônio, uma suposta visagem. É, olha só as imagens que você está acompanhando, estava passando por aqui, era uma visagem manca, estava com uma bengala. E esse vídeo viralizou nas redes sociais, olha só, chegou, tô arrupiado já. Nossa equipe de reportagem veio aqui, em frente ao cemitério, do centro da cidade. E diz a lenda que sempre durante a noite, durante a madrugada, tem assombrações. Seria uma visagem? Seria uma brincadeira? E o que você acha? Tem coragem de passar de madrugada sozinho aqui em frente ao cemitério? Eu te desafio, cuidado, é isso mesmo. Olha, inclusive aqui, o pessoal diz que não tem coragem de passar durante a madrugada. E eu estou aqui com os dois amigos, meu amigo merendeiro e o vigia do cemitério. E aí, tu acredita em visagem? Rapaz, eu quero dizer que eu digo pra tu que eu não acredito, porque com dois anos que eu trabalhei aqui, eu nunca vi morte de nada aqui dentro. Que hora que o senhor trabalha aqui? Eu só trabalho o dia. E durante a noite? A noite que é o vigia, não é eu. Outro vigia? Outro vigia, eu só trabalho o dia. De dia, tu nunca ouviu nada? Nunca vi nada, nunca, nunca, nunca. Nenhum gemido de nada? Nada, nada. O gemido que eu vejo aí é vagabundagem aí dentro. Mas durante a noite o outro vigia falou o quê? Agora de noite eu não sei, porque o vigia é quem fica à noite o outro, né? E se te colocaram e transferiram durante a noite? Ai, eu não vou, porque eu não trabalho num lugar desse de noite, né? Olha, ele não acredita em visagem, mas eu não tenho coragem de trabalhar durante a noite. Não tenho, não tenho coragem. Trabalho de dia aí, eu tô sozinho aí, eu vou correr, quando ele tá lá pra baixo, eu tô aí. Eu ando pra todo canto aí dentro, não tenho medo de nada. Agora de dia eu não fico consigo. De noite? De noite eu não fico, não. Passeando, vigiando, não tem coragem? Não vou, não. Não vou, não. Não tem nenhum. Aí não é... Viu a imagem da visagem passando aqui? Não, não vi, não. Não vi, não. Que eu... Mas vou te mostrar. Vou te mostrar, mas... Mostrar pra você vir trabalhar durante a noite? Não, pô, não mostra não que eu não vi, não. O homem não vem durante a noite. Olha só as imagens. Passando a visagem em frente ao cemitério. Cuidado. Quer dizer que durante a noite não vem? Não, eu não. De noite. Seu Vital, se a prefeitura mandar um memorando que a partir de hoje você vai trabalhar à noite? Rapaz, acho que é o tempo de eu perder o serviço. Em três anos que eu tenho de prefeitura, é o tempo de eu perder o serviço, porque eu não tenho coragem. Não vem à noite. Não tenho coragem não de trabalhar de noite não. E aqui nosso amigo merendeiro, que é bastante conhecido, acredita em visagem? Não. Não acredita? Não. Não acredita. Passaria de noite sozinho por aqui, empurrando? Passaria. A merenda? Não, vendendo merenda não, só mesmo. Só passar mesmo? Só passar. Se aparecesse alguém aí de preto aí? Vamos correr, né? Vamos correr, né? Você já ouviu falar, inclusive, tem a lenda do lobisomem da Vila Caçula, ali do bairro São José, que durante a noite o pessoal via lá. Já ouviu também essa conversa aí? Já? Já vi. Será verdade? Não, não é verdade não. Será ser visagem? Será ser uma brincadeira? O que que tu acha? Cuidado, pode ser visagem. Olha, um cemitério. Fofão, acredita em visagem? Eu acredito. Acredito. E tem muitas pessoas também que não acreditam, né? Eu acredito. Como tem o mal, tem o bem também. Com certeza, mano. Com certeza. Tem coragem de passar durante a noite sozinho aqui em frente ao cemitério? Não. Não vou medir? Passo não. Não passo mesmo. Se passar, vem uma visagem, corre? Eu pego o beco na carreira. O dia anda normal? Normal. A noite não. A noite tem que ter... Acabou que enxavei a... Afinal, é problema. A visagem. A visagem. Já ouviu a história do lobisomem também lá da Vila Caçula? Já, já vi. Eu acredito também. Pessoas que podem se virar lobisomem. É, eu acredito. É verdade mesmo. Acabou que a gente está muito cuidado. O dia passa normal, né? É, o dia passa normal. Pode passar de noite. De noite, a gente sai em casa. Chega rupido? Na hora. O cabelo... Tudo rupiado. O cabelo... O cabelo... O cabelo... O cabelo... O cabelo... O cabelo... O cabelo...